Ok, então se apresenta, eu sou o Coisa, mas gostaria de ficar mais tempo pra conversar contigo, mas num pose. Charles. Cuidado falar Alexandre. Dá a mão, dá a mesma mão. Três, dois, um, go! Posso tirar falar Alexandre, porra? Vai passar Alexandre na cabeça. Deixe se casar passar. Tem uma reunião, tudo que tem em casa, por causa de roupa. Estadedo. Paulo, tu aceitas? Na saúde, na doença, na tristeza, com o seu marido. Eu, como pastor, vos declaro marido e mulher. Todo mundo tem uma reunião, mas, de novo, se você mora de novo. Oh! Oh! Calma, quem não ia na casa nem eu. Passa aí. Paula. Tu aché? O... 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 Acheque? Calma, quem não ia na casa nem eu. Passa aí. Paula, tu aché? O... 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 Acheque? Paula. Tu aceitas? O Alexandre? Mas esse pastor bebeu, só pode. Primeiro é aceitas. Agora Alexandre. Deixar-lhes para Alexandre. Três. Dois. Só porque é que deveria. Três. Três. Vamos, vamos, vamos. Três. Dois. Uma. Duas. Três. Quatro. Foram as vezes necessárias para essa cena na certa. Valeu, valeu. Valeu, pare de valeu. 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 Não, você é. Cadeira nunca topa. Cadeira tá onde então? Vem, vem. Vou dar uma porra. Impulviso nessa cena e enquanto o Júnior come muita gente vê uma cena. É cinema aqui. Yeah. Ok. De novo. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Baruch já foi. Vai, vai, vai. Vai, vai. Obrigado.